O CT do Coxa, em Pato Branco, será construído na comunidade de Pássio da Ilha, com uma estrutura de 30 mil metros quadrados. Cleomar Cante Dias, um dos investidores, destaca que as obras começam nos próximos dias e o cronograma está atrasado por causa da pandemia. A gente calcula o investimento inicial de em torno de um milhão de reais, para deixar uma estrutura pronta para receber atletas também de fora, para alojar. E dar uma qualidade de treinamento como escola formadora de atletas. O objetivo do CT, em parceria com o Coxa aqui em Pato Branco, é bem claro. Quer descobrir talentos entre crianças de 3 a 17 anos, para lançar no disputadíssimo mundo da bola, com atletas de alto rendimento. É o sonho de todo moleque, um dia, jogar por um clube profissional. E quem sabe, se tornar como seus ídolos no mundo do futebol. Primeiramente, eu gosto muito, né? E gostava muito do Neymar, né? Ele foi sempre um ídolo para você? Sim. Um dia sonha em ser como ele, um grande jogador? Sim. O CT da Comunidade de Passo da Ilha terá uma estrutura completa para a formação de jogadores profissionais. O professor Alexandre, responsável técnico pelo CT, já atuou como profissional em times do Brasil e do exterior com larga experiência, que agora vai aplicar no CT para ajudar a revelar talentos para o futebol. Estou há dois anos aqui em Pato Branco, me deparei com bastante talento, né? É uma região que está bem longe de São Paulo. Acho que os empresários não acostumam muito vir aqui ver talento, ver jogadores, né? Minha sorte, sorte para mim, né? Fizemos essa junção aí com o Marcante, sabendo que tem bastante talento aqui para estar levando para o futuro do futebol brasileiro. O Curitiba possui um departamento de captação de atletas e seleção de talentos. Os oleiros do Coxa ficam de olho nos CTs, garimpando talentos para lançar no mercado. Pato Branco será um dos centros de referência do Coxa Branca para essa seleção.